Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje então nós vamos falar sobre Ansible certo se você tá curtindo essa série de vídeos deixa o seu like deixa seu comentário embaixo e comenta uma outra sugestão de vídeo que a gente pode tá fazendo aí nos próximos vídeos aí e criar construir um outro projetinho tá bom bom até o momento então a gente já viu sobre AWS Terraform é inventário dinâmico e Kubernetes então agora a gente vai criar o playbook que vai fazer a gerência de configuração a gerência de configuração é basicamente configurar os pacotes e o que precisa ser feito para configurar o cluster tá bom então eu vou te mostrar aqui já tá pronto não vou fazer ele do zero porque senão vai levar uma eternidade tá basicamente ele tá organizado da seguinte forma eu criei aqui um arquivo central que é o site.yaml e aqui eu tenho as roles e essas roles é exatamente o que ele deve fazer então por exemplo quando eu pegar todos os meus as minhas EC2 com tag name igual a k8s que são as três vm eu quero executar essas duas roles a role docker e a k8s ao então eu separei aqui as duas roles então a primeira role vai ser a role de docker essa role ela vai fazer o que ela vai instalar os pré-requisitos então aqui ele faz um loop nessa variável que tá aqui no arquivo de vars então ele instala todos esses pacotes tá bom depois ele vai adicionar uma chave gpg do repositório depois adiciona o repositório lá no etc source.list e depois ele vai instalar todos os pacotes do docker package que tá aqui ó beleza então muito simples exatamente descrevendo o que a gente fez manualmente se você olhar isso aqui nada mais é do que uma transcrição do que tá lá na documentação do docker só que de forma automática então a primeira coisa que ele vai fazer nas três máquinas é instalar o docker instala os pré-requisitos adiciona a chave gpg adiciona o repositório docker faz o update e instala os pacotes simples assim então você pode ver que eu tô fazendo um looping esse looping aqui ele faz um looping numa variável específica e cada uma dessas variáveis ele coloca aqui em item ou seja são os pacotes que eu quero instalar você vai ter que dar uma estudadinha mais aí sobre ansible para entender um pouco mais sobre isso tá bom depois eu vou para cá 8s all então aqui também tem a configuração geral que deve ser feita nos três nas três máquinas primeiro adiciona ali a chave do do kubernetes aí vai adicionar o repositório daí vai fazer a instalação dos pacotes aqui a gente tem o update cache né que é basicamente o pt update aí ele vai fazer o que a instalação dos pacotes esses pacotes estão aqui então tem uma lista com os pacotes ele instala esses pacotes depois ele vai desabilitar o swap nas três máquinas e depois ele vai garantir que cada um desses parâmetros tá ele tá citado para um é utilizando aqui o módulo do cctl são aqueles parâmetros que a gente fez naquela outra aula que a gente teve que garantir que eles estavam citados para um ele já estava citado para um só que por a gente descrever no ensino então ele sempre vai executar e sempre vai antes de tudo ele vai garantir que isso aqui está configurado tá bom então essa aqui é a configuração geral que vai ser feita nas três máquinas virtuais depois ele vai partir para a configuração do master que tem que ser feito antes dos workers correto então ele vai chamar aqui a role de k8s master aqui no k8s master então a gente vai ter algumas algumas coisas primeiro a gente vai ter um reset ou seja se eu já tenho uma configuração do kubernetes rodando eu vou fazer um reset eu vou destruir toda essa configuração para começar do zero então ele primeiro vai garantir que está tudo resetado tá e aí a gente vai fazer o que a gente vai inicializar o cluster com o comando qb adm init lembra que a saída do qb adm init ela vai ter um comando lá no final que é o comando para você colocar os workers dentro do cluster então o que eu faço eu gravo a saída do qb adm init dentro de uma variável de do tipo register chamada de qb adm init output então vai gravar toda a saída do comando que eu faço depois eu vou criar um arquivo é de texto com a saída então eu pego aqui a saída que vai ser o qb adm ponto sd alt né no caso vou ter um atributo sd alt dentro dessa saída ele formata aquilo lá tudo num jangson muito louco então eu pego a saída o sd alt e vou jogar para esse lugar aqui então root qb adm init então ele vai criar um arquivo lá dentro da máquina virtual do master no barro que bm init ele vai colocar a saída desse arquivo beleza aí vai ter toda aquela saída gigantesca que o que eu preciso fazer eu preciso cortar as últimas duas linhas que são as únicas linhas que tem o comando tá não sei se você lembra você pode voltar na aula de kubernetes lá onde a gente faz isso cara eu tô falando kubernetes depois eu falo kubernetes a galera vai bugar mas beleza segue o baile então vai ter as últimas duas linhas que eu preciso cortar essas últimas duas linhas então eu corto utilizando o tail então eu corto as últimas duas linhas menos dois desse arquivo e jogo para um outro arquivo chamado qb join ponto sh então nesse arquivo qb join ponto sh a única coisa que eu vou ter vai ser o comando para colocar um worker dentro do 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 cluster então vou clicar aqui em join eu vou apagar isso aqui deixa eu apagar esse join aqui porque isso aqui não precisa e aí o que ele vai fazer ele vai criar um diretório join na máquina local então se eu estiver executando com esse ubuntu aqui dessa máquina pessoal ele vai criar um diretório join ali e vai pegar esse aqui vai chegar e vai fazer um fético eita passou uma moto aqui e aí ele vai fazer um fete ele vai pegar o arquivo de lá da máquina e vai trazer para máquina local que está executando então quando tiver numa pipeline ele vai trazer para dentro do container que vai estar executando essa pipeline tá bom então vai ter que o arquivo ponto o qb join ponto sh porque que isso aqui é interessante porque a gente precisa desse arquivo e a partir do host a gente joga ele para as outras máquinas que são os workers então aqui ele executa localmente ou seja delegated to host então seria essa máquina esse próprio ubuntu que eu estou executando a minha workstation então com esse comando aqui que vai ser executado localmente ele vai basicamente organizar o que a gente criou então ele vai criar aqui um diretório join com o nome do inventário vai ser o pronto ip da máquina bar root barra qb join só o que a gente vai fazer é remover o que a gente já tem ali tal a gente vai basicamente só organizar os arquivos e colocar esse arquivo aqui dentro da raiz que é o barra join barra o nome do arquivo tudo isso localmente aqui e depois a gente vai instalar o pod network tá então a parte do master já vai estar feita depois de executar a parte do master a gente vai para a parte do worker tá então deixa eu dar uma olhada aqui roles é o worker então a parte do worker ela é muito simples a gente só precisa executar o comando que foi gerado na saída do qbdminit lá que a gente fez no master tá então basicamente a gente vai criar esse arquivo local que o master vai criar esse arquivo localmente numa pasta chamada join então a gente pega esse arquivo e joga para para os workers dentro do barra opt barra qb join.sh e já dá a permissão de execução e a gente roda esse script esse script vai ter o comando lá dentro e ele vai fazer toda a execução vamos ver se isso aqui funciona mesmo tá então show terminou de criar minha infraestrutura se eu rodar o comando ponto barra c dois ponto pai menos menos list opa ele vai conectar lá na na ws vai buscar as informações então tá aqui as minhas máquinas virtuais provavelmente são essas aqui vamos fazer um double check lá para garantir que tá tudo certo eu vou aqui serviços esse dois e aqui nesse dois eu vou em instâncias no caso são as instâncias em português então aqui eu tenho a 96 daqui 174 176 então aqui as três beleza então agora a única coisa que eu preciso fazer é iniciar a execução para iniciar a execução de um playbook eu vou chamar esse arquivo principal que é o site.yamu ele vai chamar as roles então eu vou dar um ansible traço playbook vou colocar o menos o ubuntu ou seja usuário ubuntu lá das vms esse é o cara que pode virar o root então eu preciso passar essa informação eu preciso passar qual que é o inventário que é o ec2.py beleza e eu tenho que passar também o site.yamu que é o arquivo principal beleza então vou dar um enter e ele deve iniciar a execução vamos dar uma olhada lembrando que aqui ele tá usando a chave privada né que eu tenho da minha máquina para conectar nessas nessas instâncias ó conseguiu conectar pegou as três instâncias certinho ele vai começar a executar nas três aqui ele fez aí ele pegou o inventário é as três máquinas vai começar a instalar a parte de docker que são nas três máquinas então ele falaria o ip de cada uma delas e as ações que ele tá tomando beleza então vamos deixar executando quando chegar na parte do master ali a gente dá uma outra olhada bom pessoal tá finalizando a parte de instalação do docker tá você pode ver que tem alguns que estão em changed e alguns estão em ok os que estão em ok significa que não mudou nada porque quando eu instalei o docker ce que tá ali em cima ele já instalou o docker ce cli e o container d tá mas ele garante que ele tá instalado tudo que já foi feito ele vai fazer um double check e falar beleza isso aqui já existe ó o apt transfer já foi instalado anteriormente o curr já foi instalado anteriormente opa então ele faz esse double check e ele só toma ações no que não foi executado ainda isso é muito importante agora vai desabilitar swap garantir que os parâmetros estão setados para um em todas elas beleza então terminou de executar aqui essa foi a parte do que essa ol então provavelmente eu tenho que mudar aqui meu site ponto e amo tá eu não salvei ó não salvei agora vou salvar então agora vai executar essas duas roles aqui também e eu vou fazer com que ele execute essa aqui também para você ver que ele executa somente o que precisa ser mudado o que não precisa ser mudado ele só bota um ok do lado e fala beleza já tá nesse estado aqui ó vamos ver vai dar um get effects isso aqui ele já fez então ele não vai fazer de novo vai dar só um ok no lado cada um dos pacotes ó todos os pacotes já existem então você pode ver ali que ele executou o comando então ele deu um changed tá o parâmetro já tava em um então beleza não vai executar de novo ó agora ele começou a segunda parte que é a configuração do master então ó ele fez o gather facts e pegou somente um ip que é o ip do master ó que é o 176 então se eu entrar aqui na ws ó e pegar o ip 176 nas tags esse cara é o master tá então ele tá executando somente ali então tá garantindo que não tem nada ou seja tá fazendo um um reset lá no no cluster que o bdm reset vai inicializar o cluster agora com o bdm init depois ele vai ó uma coisa importante aqui ó ele não tem um diretório join aqui você vai ver que ele vai criar um diretório join vou mostrar pra você quando ele estiver executando que ele vai fazer o fetch então ele vai criar vai fazer o parse do arquivo dentro da vm vai buscar esse arquivo vai trazer localmente pra minha máquina e depois ele vai jogar pras outras máquinas tá ó vai fazer o parse do arquivo ó vai fazer a preparação do script ó já deve estar aqui ou deve estar criando pelo menos ó trouxe localmente agora criou o join aqui ó e aqui tá o script ó então ele criou esse script aqui esse script ele joga lá pras máquinas workers então ele já tá local agora os workers vão simplesmente pegar essa esse script vai jogar pra lá vai iniciar a execução e vai configurar o cluster ó nessas outras duas máquinas rodando o comando show de bola cluster configurado vamos garantir que isso aqui funcionou então vou pegar aqui o ip do meu master que é o 176 eu vou dar um ssh ubuntu arroba endereço ip show agora eu vou dar um export eu vou entrar aqui como root export barra tc barra acho que é cube kubernetes e aí o admin.conf opa eu tenho que passar aqui a variável que é o cube cube config igual isso aqui eu dou um cube ctl get nodes tá aí os três nós então configurado o cluster utilizando enceval beleza pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou desse vídeo deixe o seu like deixe o seu comentário aí tá bom um grande abraço tchau